E hoje, gente, tem ficção científica, tem filme nacional e tem também suspense. Olha só. Enquanto um grupo de americanos e britânicos visita Moscou, aproveitando a curtição do local, um desastre inexplicável atinge a Terra, causando pano em aparelhos eletrônicos. É quando Sean, Natalie, Ben e Annie descobrem que seres de outro planeta invadiram a Terra. Só que ninguém consegue ver o inimigo, que se alimenta de energia e tem planos de destruir a humanidade. Os jovens acabam presos nos escombros da cidade, tentando sobreviver a qualquer custo, apesar da força anônima que parece dizimar a população. Agora, eles precisam encontrar uma maneira de eliminar o mal antes que seja tarde. Superfaturamento, subúrbio, aliciamento. Edgar Fernando Alves Pinto encontra-se na mesma situação que a maioria dos brasileiros, espremido entre a criminalidade, que age impunemente, e a maioria do poder público, que só age com o auxílio da corrupção. Cansado de ser vítima desta situação, ele resolve fazer justiça com as próprias mãos e elabora um plano que colocará os criminosos em rota de colisão com os políticos gananciosos. Na medida em que o plano de Edgar é executado, descobrimos pouco a pouco suas reais intenções e sua história, marcada por um terrível acidente e por um amor que ele jamais esqueceu. O filme é um enigmático suspense de ação, em que cada minuto vale mais que todo o passado. É cheio de um malote lotado de grana que está indo de um lugar para o outro. O que barulho é esse? O que é isso? Quando um ataque terrorista destrói o Kremlin, o governo dos Estados Unidos inicia secretamente o protocolo fantasma. Ethan Hunt, vivido por Tom Cruise, e sua equipe são considerados culpados pelo ataque. Deixado sem qualquer recurso ou apoio, ele tem que encontrar uma maneira de limpar o nome de sua agência e prevenir um outro ataque. Hunt é alertado que caso algum integrante de sua equipe seja capturado durante a missão, eles serão expostos como terroristas, tentando incitar uma guerra nuclear global. Para complicar ainda mais as coisas, Ethan é forçado a assumir esta missão com uma equipe de colegas fugitivos da IMF, cujos motivos pessoais ele não conhece completamente. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.